Ô, meu amor, você tem que ter muita calma agora. Afinal de contas, você tem que entender que não é fácil pra uma mulher levar um fora assim, né? Pois é, Léo. Pois é, exatamente. Você tem que agir com serenidade. Que, aliás, essa é uma palavra que vocês homens não conhecem muito bem, né? Olivia? 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 Você tá me ouvindo, Olivia? Olivia? Você tá falando com ele, não é? Olivia! Então diz pra ele que eu tô aqui. Que eu vou marcar a tua cara. Pra sempre. Pra sempre. Olivia? Olivia? Você tá me ouvindo, Olivia? O que que tá acontecendo, eu? Não sei, Sanduinha. Parece que ela tá falando com alguém. Vai! Fala pra ele que eu tô aqui! Anda! Alice, não tá acontecendo nada. Vamos conversar. Vai! Dá aqui esse telefone. Alô, Léo? Tudo bem? Alice? É Alice, sim. É Alice, sim, meu amor. Eu tô aqui. Eu e Olivia. Alice, o que que você tá fazendo aí? Hã? Alice tava com a Olivia. Meu Deus. Não vai ter mais casamento, não é, meu amor? Tudo bem. Não vai ter o nosso. E nenhum de vocês. Alice, pelo amor de Deus, não vai fazer nada, tá? Eu tô indo pra aí conversar com vocês duas. Pelo amor de Deus, Alice não faz nada, hein? Tá pensando que eu sou idiota, é? Segura aqui, Francisco, me ajuda. Ela morreu? Não, não, ela não morreu. Ela deve ter desmaiado, se sentiu mal. Mas com esse éter, ela vai acordar logo. Você vai ver. Ela teve um pesadelo. Não, teve um pesadelo. Ó, tá acordando. Viu? Isso. Marta? 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 Isso é mágica? Mais ou menos. Viu? Ela já tá acordando. Tudo bem, Marta? Marta? Ai, ajuda. Segura aqui, segura, Francisco. Tá, tá. Quer a caixinha? Não, não, não. Tudo bem, tudo bem. Ai. Por que você nunca me contou, Lavinia? Por quê? Eu respeitei a sua escolha. Você queria ir embora. Fazer o seu trabalho. Viajar. Agora eu quero que você respeite a minha escolha também. Vai respeitar a sua escolha? Mas você nem sequer criou o seu filho. Você deixou com a sua irmã. Eu nunca abandonei meu filho. Vai me julgar agora. Vai agir da mesma maneira impiedosa que a irmã Maria age comigo. Vai me chamar de pecadora também? Não, Lavinia, não. Eu só quero entender. Eu só quero entender por que você abandonou tudo. Inclusive o seu filho, pra seguir a vida religiosa. Só isso? Quando o Tiago nasceu, os médicos achavam que ele era tão pequeno que não ia sobreviver. Ele tinha uma doença grave, congênita. Eu mesma quase perdi as esperanças. Achei que ele não resistiria. Eu estava sozinha, desesperada. E eu rezei muito. Foram dias e noites em claro, rezando. E quanto mais eu rezava, menos angústia eu sentia. Eu fui ficando mais calma. A paz. A paz me invadia. A paz me invadia.